O que é o Flamengo? 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 O Flamengo vai ter mais faltas desse tipo na defesa do Atlético, na defesa do Flamengo e vamos ver se ele usa o mesmo vitério. Acho que ele errou, estragando o espetáculo e até então estava muito bom e até sendo jogado com lealdade. E o Reinaldo não quer falar não, saiu do gravato sem falar, sem falar. E muito hesitado. Vamos acompanhar esse ataque do Atlético, o Gerson também. O Reinaldo está ali fora do banco, já estimulando o Gerson, a expulsão do Reinaldo. O Reinaldo está ali fora do jogo, já estimulando o Gerson, a expulsão do Atlético, já estimulando o Gerson, 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 o Gerson. O Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson. O Gerson, o Gerson, o Gerson, o Gerson. Palavras do Reinaldo, as palavras conscientes, tranquilas. O Reinaldo saiu muito mais tranquilo do gramado do que o Zé Roberto Reis. Entramos então, agora por exemplo, ele está ouvindo o que quer do Chicão e não faz nada. Porque ali já teria que expulsar também o Chicão. E ele já está aceitando tudo agora. O Luciano, o Santinho, só de um vice-presidente de futebol do Atlético, o Gerson, o Gerson, o Gerson está pedindo para o time sair de campo. O Gerson, o Gerson, o Gerson, o Palinha no bolo ali foi expulso também. O Luciano, e mais uma informação, o Carlos Alberto Silva mandou cair um em campo para sair como se estivesse contundindo. E aí o time então não pode mais continuar jogando. O Palinha deve também ter provocado a expulsão dele, para que o time não saia. Para dizer que não tem aluno no redor da barra. Vai recomeçar a partida. Tá difícil porque o Carlos Alberto Silva foi expulso, né? Não tem mais ninguém no banco. Vamos ver aqui, com os jogadores. João Leite se levantou. Caiu. Caiu o João Leite. João Leite caiu, levantou depressa. Marcos Vinicius no lugar de Valença. Marcos Vinicius, número 13, no lugar de Valença. João Leite caiu. João Leite caiu lá no gol. João Leite caiu no gol. Já o Roberto Red está olhando lá, mandou a partida prosseguir. Falta feia, falta feia. Agora tinha que expulsar também. Impulsar, né? Falta. Tinha que expulsar. Foi uma falta feia, realmente foi uma falta feia. Não é fácil. E quem conhece o Zé Roberto Reyes, que é um árbitro íntegro. Ele viu que estragou um espetáculo maravilhoso e agora não tem jeito. Roberto, o que é que o João Leite levante e continue na partida? Não vai conseguir nunca. Um quer a marca, outros que não dá a marca. E os caras da marca não querem entrar em campo. Basta o jogador sair de campo que ele não pode precisar. Vá lá, expulsou. Vá lá, expulsou. Acabou. Acabou. Vá expulsou. Vé, agora acabou de vez. Esse triste espetáculo aqui em Goiânia. E a figura central, José Roberto Reyes. Vá, azúcar! Vá, azúcar! Vá, azúcar! Vá, azúcar! Vá, azúcar! Se gritar, pega ladrão. Não fica ruim em mal. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, se gritar pega ladrão Não fica um, meu irmão, se gritar pega ladrão Não fica um